Oi lindas e lindas da Menina Shoes! No vídeo de hoje eu vou trazer três maneiras incríveis para você passar cadarço no seu Vans e andar super estilosa e para isso eu trouxe três queridinhos que é o Skate High, o Era e o Vans Old School, mas eu trouxe o Vans Old School Cancush que é aquele super confortável para você arrasar. Então, bora para o vídeo? Bom, então vamos começar passando cadarço no Old School. Eu trouxe o Cancush porque ele é bem mais confortável e a gente vai fazer esse estilo escadinha. É super fácil, um dos mais fáceis que eu trouxe aqui para vocês e vamos começar passando aqui o cadarço. Você passa o cadarço às duas pontas de fora para dentro E aí você sempre deixa igual os dois lados Aí, o que você vai fazer para deixar esse aspecto assim? Você passa a outra ponta de dentro para fora E em seguida, de fora para dentro Sempre arrumando para ele ficar bem retinho Aí depois você pega a outra ponta e faz a mesma coisa E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e aqui no final, depois de ter passado tudo certinho, você vai fazer o último. E ele vai ficar assim, e ele fica duas pontinhas, aí você só junta as duas e coloca dentro do tênis. E ele fica assim, super estiloso, eu adorei. E o segundo modelo é o Skate High, é um queridinho, eu adoro, sou suspeita pra falar porque eu adoro tênis de cano alto, eu acho que ele é super estiloso. E eu trouxe esse tipo de cadarço, eu adorei, ele parece ser super difícil, mas vocês vão ver que não é. Ele parece uns trançadinhos, eu adorei e eu vou mostrar pra vocês como faz. Primeiro, você vai pôr a ponta, no primeiro heliós, de fora pra dentro. E aí você deixa um espacinho aqui, deixa ele pra fora. Aí o que você vai fazer? Nós vamos fazer espirais. E aí você deixa o dedo aqui, pra você conseguir ter uma noção. Então o que você vai fazer? Vai pôr a outra ponta, de dentro pra fora. Aí você arruma assim e puxa. Aí sempre deixa o dedo pra ele ficar num tamanho padrão. Ó, tá vendo? E você vai fazer isso até embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Agora ele fica assim, ó, como se fosse uma espiral. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a pontinha e vai pôr de fora pra dentro. E ele vai ficar assim. E agora a mágica começa aqui. Você vai passar essa pontinha dentro dos aspirais que a gente fez. Aí ele começa a trançar. E aqui é de fora pra dentro. De dentro pra fora. Assim, né? E vai até o fim assim. Sempre é bom ir arrumando também, pra ele ficar bem certinho. E as duas pontinhas você coloca pra dentro. E é só arrumar a linguiça dele. E ele fica assim. Fica sensacional, né? E o terceiro e último é o Authentic. Eu trouxe esse tipo de cadarço. E foi o que todo mundo mais amou. E eu vou mostrar pra vocês como faz. Também parece super, hiper, ultra, mega difícil. Mas não é difícil. E também pode ser feito nos outros Vans. Que também fica sensacional. Então a gente começa passando ele. De fora pra dentro. E aí você iguala as duas pontas. Agora a gente passa. Tem que fazer uns xizinhos. Então você vai passar. Você vai pular um. É isso, né? É, você vai pular um. E aí a gente vai passar de fora pra dentro. Sempre arrumando pra ele ficar bem certinho. Ele vai formar esse xizinho. Aí você vai passar. Essa parte aqui. Dentro. Essa parte a gente reserva. Aí nós vamos fazer do outro lado. Lembrando que nós vamos passar ele por baixo aqui. Pra ele dar esse aspecto de trançado. Aí você vai fazer o mesmo que o outro. Você vai passar por dentro. Passa aqui por dentro também. E volta. Sempre passando por dentro. E ele vai ficar assim. Pra finalizar. Tem duas maneiras. Ou você. Passa ele por dentro. E faz um lacinho. Que ele fica super fofininho assim. Ou se você não quer. Deixar o cadarço solto. Com o laço. É só você pegar essa ponta. E passar por dentro. E aí Aí as duas pontinhas. Você põe pra dentro. E fica assim. Super estiloso. Bom. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu trouxe três maneiras. Super legais. De como passar cadarço no seu Vans. Se você gostou desse vídeo. Deixe sua opinião aí embaixo. Nos comentários. Também deixe algumas sugestões. Que eu vou ver. E a gente faz uns vídeos bem legais pra vocês. Não se esqueça também. De dar aquele like no vídeo. De se inscrever no canal. Sai vídeo no canal. Toda quinta-feira. Meio dia. E também não se esqueça. De ativar o nosso querido sininho. Que se você ativa o sininho. Sai vídeo. Pera. E não se esqueça. De ativar o nosso querido sininho. Porque sempre que você ativa o sininho. O YouTube te notifica. E você não perde nenhum lançamento. Então. Até o próximo vídeo. E um beijo.